dez e trinta e sete agora nós abrimos espaço para o presidente da rede Mário Gatti Sérgio Bisoni pra falar com a gente sobre a situação do hospital e sobre os problemas aí das últimas semanas. A gente já agradece muito a participação do doutor Sérgio Bisoni, presidente da rede Mário Gatti, bem-vindo e muito obrigada doutor. Vindo, bom dia a todos e todas, estou à disposição aqui para responder o que for necessário para esclarecer a situação de pandemia que ainda está vigindo até hoje. Doutor Sérgio, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouco. Há alguns dias, o hospital Mário Gatti registrou uma superlotação da sala vermelha, onde são feitos os atendimentos de emergência e emergência, urgência e emergência. E o que chama atenção é que não eram casos de pacientes com covid-dezenove, mas de outros problemas. Eu queria que o senhor nos falasse como é que foi a situação no hospital neste último final de semana, se houve novamente um grande fluxo de pacientes e ao que o senhor acredita que tenha causado esse aumento de outros problemas como traumas na população. É, tem que ter claro o seguinte, a gente já esperava que pós, assim, na hora que minimizasse um pouquinho a pandemia, nós estamos em pandemia, ainda ele está um pouco mais, menos intensa. Então, a gente já sabe que vão se completar praticamente quinze meses de pandemia e disse um número enorme de casos acumulados, represados, que não foram resolvidos por conta disso. Acrescido a isso, a questão de duas semanas foi feito um aumento, uma liberalização maior da movimentação na cidade e isso voltou a carretar circulação maior de pessoas com consequente aumento de traumas, acidentes de trânsito, acidentes de moto, que são os principais, e isso naturalmente causou um aumento da sala vermelha, que é a sala de atendimento emergencial, quer dizer, aquele que chega no hospital e imediatamente precisa ir pra lá. Então, teve um dia que ela estava realmente numa superlotação e nós estamos ainda pressionados pelos leitos covid que estão deixando o hospital relativamente cheio. A situação da covid, obviamente, é melhor hoje do que há três semanas atrás. O pico em março e abril foi terrível, realmente não tinha espaço pra mais nada, isso tá se amenizando, mas ainda terminamos num patamar alto, quer dizer, nós estamos com bastante doentes internados e isso daí reflete no fluxo da sala vermelha, que quando você tem leito, ele entra com emergência e você coloca no hospital. Tem que lembrar também que essa sala vermelha, ela é feita, ela é regulada pela Secretaria de Saúde, o sistema de regulação, que às vezes não tem leito no Mário Gat, ele distribui isso daí a Ouro Verde, a PUC e sempre, onde que aparece mais isso? Dentro da rede Mário Gat, são os hospitais de porta aberta, que é o Hospital Mário Gat, especificamente, e Ouro Verde. Então, isso daí que acarreta um movimento, um aumento enorme dessa, do número de pacientes nesse tipo de atendimento. Doutor Sérgio Bizon, bom dia pro senhor André Berenguel, que prazer falar mais uma vez com o senhor aqui no CBN Campinas. O senhor falou, né, agora há pouco aí, com relação a essa reabertura gradual semanas atrás e o Mário Gat, ele é, se não a principal, uma das principais portas de entrada, né, pros traumas do município. Como a saúde do município trabalha com relação, aquela história do cobertor curto, né, porque como o senhor bem colocou também, o município segue ainda com uma pressão relacionada aos leitos Covid, mas por outro lado, agora já tem essa pressão dos traumas corriqueiros, né, como trabalhar com isso, até porque semana passada o município já reverteu, né, no próprio Hospital Ouro Verde, dez leitos de UTI pra, pra, de Covid pra não Covid. Como equalizar isso e não deixar a população sem leito? Então, André, o que a gente tem feito, assim, reuniões semanais, juntamente com a Secretaria de Saúde, com a regulação, com a devisa, nós estamos nos planejando pra um retorno, eu acredito, parcial à normalidade, enquanto não se encerrar a pandemia. O que a gente tem feito, alguns movimentos, o primeiro deles, você já falou, nós abrimos dez leitos não Covid no Hospital Ouro Verde, que tava com setenta e cinco, né, sessenta e cinco leitos exclusivamente dedicados a Covid. Então, nós separamos desses sessenta e cinco, dez leitos para não Covid. O próximo passo, nós essa semana já estamos em fase final, já tá aí na fase de escolha de empresa, daqui dez, antes do final do mês, nós vamos abrir o Hospital Metropolitano com quinze leitos de UTI e vinte e cinco de enfermaria, ele já tá funcionando, mas nós vamos fazer o funcionamento pleno dele, de modo que eu consiga transformar quatorze leitos Covid dentro do Mário Gatti em não Covid. Então, eu transfiro os doentes pro Metropolitano e libero quatorze leitos não Covid dentro do Mário Gatti pra que eu consiga ir suprindo essa demanda crescente na sala vermelha. A gente tem que lembrar que além dos traumas, nós temos um acúmulo dos pacientes oncológicos, que apesar de não ser uma urgência, você tem time pra tratamento deles. Então, nós já estamos nessas duas semanas, praticamente três, tentando dar vazão a esses casos, para e passo com as urgências. Então, a gente tem o plano B, que é caso venha uma onda intensa, plano C, caso a onda seja mais amena do que foi agora em março. Então, nós temos que trabalhar com vários cenários e abrindo aos poucos pra não desativar leitos que daqui a pouco podemos ter necessidade de abrir de imediato. Então, é uma organização dia a dia, semana a semana, e a gente vai tentando dar vazão a tudo isso na medida da necessidade. Doutor, a gente está, de fato, numa situação um pouco melhor e é importante que a gente registre que essa situação um pouco melhor ainda não é uma situação em que a gente deva baixar a guarda, acho que isso é importante dizer. E por conta disso e por conta desse aumento de traumas, é natural que haja essa desmobilização dos leitos de covid. Mas essa é uma medida segura neste momento, eu sei que é uma equação muito difícil de ser feita, né, uma logística muito complicada porque o senhor precisa, né, o município precisa atender a todos os pacientes de covid ou não, mas existe uma preocupação quanto à desmobilização desses leitos e depois de precisar voltar atrás e reabrir para pacientes covid? Então, veja bem, o seguinte, a desmobilização é muito, muito cautelosa. Nós liberamos 10 leitos no Hospital Ouro Verde, aqui no Mário Gatti, à medida que abriu o Metropolitano, eu vou trocar os 14 leitos que estão no Mário Gatti por 15 leitos no Hospital Metropolitano. Isso quer dizer o seguinte, eu não estou diminuindo o leito covid, eu estou abrindo mais leitos de modo que eu posso usar para não covid. obviamente, se essa situação se agravar, a gente pode reverter isso daí, mas sempre em detrimento de alguma coisa. O que que é alguma coisa? Os pacientes não covid. Então, nós temos que ter muita cautela e tentando reorganizar o sistema numa pandemia que está dando um arrefecimento. Veja bem, o nosso, um dos índices que a gente usa para julgar a aumento ou diminuição do movimento covid são os gripários e a gente tem notado o movimento estável deles. Às vezes tem um dia que sobe um pouquinho mais, um pouco menos, mas sempre abaixo de 100 pacientes dia. Isso nos dá uma ideia de que daqui a duas semanas nós ainda estaremos com a situação estabilizada, porque o gripário geralmente antecipa em duas semanas os problemas que possam acontecer. Então, nós estamos usando alguns índices, alguns índices já bem determinados pela devisa e essa discussão a gente vai tentando entender o que acontecerá no futuro próximo, duas a três semanas e nos prevenimos para isso. Doutor Sérgio Bisun, até com relação a isso, a atualização, a última atualização da Prefeitura na última sexta-feira mostrou 14 leitos, né, de UTI disponíveis no município, um número que até então fazia tempo que não se alcançava, né, no SUS municipal com relação a essa disponibilidade. O senhor falou dessa certa também estabilidade. Dados da Fundação SEAD aqui, que a gente tem, com relação aí ao DRS-7, né, que Campinas está contemplada, o número de casos teve uma ligeira alta de 3,8 de óbitos, 26,7, isso naqueles últimos 14 dias, né, e com relação à internação de UTI no DRS-7, uma queda de 5,2% a própria UTI no DRS-7, 71, 71%. Quando o senhor fala de pensar duas, três semanas à frente, é praticamente o prazo de uma nova atualização do Plano São Paulo, né, o senhor acredita que a região de Campinas possa estar avançando para uma fase laranja? Eu acho que sim, veja bem, é muito difícil a gente falar, porque a gente tem que ler o dado da semana, a gente sabe, por exemplo, que nem hoje, segunda feira, historicamente, independente de pandemia, a gente tem um aumento de movimento em porta de pronto-socorro, por vários motivos. Então, você tem que ler a semana, dessa semana, você tem que fazer uma previsão para a semana próxima. Então, se continuar caminhando assim, nos parece que podemos caminhar para uma abertura maior. Agora, o que que a gente entende? A avaliação fina aqui, por exemplo, nós não temos mais doente em UPAs esperando para a internação. A nossa sala verde, que praticamente exclusiva para Covid, nesse período de pandemia, nós também não estamos com uma pressão grande. Então, tem leitos de UTI disponível hoje. Quando você fala em óbito, a gente tem que ler quem está, quem vai a óbito hoje, é um paciente que teve a doença um mês atrás, praticamente, em média. Então, a gente tem que usar todos esses índices para ir se orientando como nos conduzir em relação a isso. Agora, os acidentes existem, por exemplo, trauma de trânsito. Você tem, você tem um período para tratar. Obviamente, o doente chega com uma fratura de cotovelo, aquele não precisa ser operado de imediato, ele tem que ser imobilizado, mas ele tem um prazo de duas, três, quatro semanas para ser, para ter esse problema resolvido, sobre pena de ter sequelas. A evolução não ser tão boa como se tivesse feito a cirurgia. Então, nós temos que caminhar tentando atender essas duas demandas. E isso é um ajuste fino, que a gente vai fazendo praticamente dia a dia. Sem exagero, é isso que acontece. Doutor Sérgio, ainda falando de covid-19, mas agora de uma situação interna do Hospital Mário Gatti, que está investigando um surto depois que seis pessoas, sendo quatro pacientes da enfermaria cirúrgica e dois residentes da cirurgia, testaram positivos para a doença. O que que a investigação da Prefeitura conseguiu apurar até agora? Como é que essas pessoas foram contaminadas? Há novos casos, houve, porque toda toda a área de cirurgia foi testada, né? Segundo informações da Prefeitura. Houve novas confirmações? Já se sabe como aconteceu esse contágio entre essas pessoas? Veja bem, Lilian, eu acho o seguinte. Não, eu ia encerrar dizendo, perguntando para o senhor, quais são as providências que estão sendo tomadas aí para controlar esse surto no Mário Gatti? Veja bem, na sexta-feira nós fizemos uma reunião de executivo, nós tínhamos planejado a liberação dos estágios e da das visitas no hospital para essa semana. Na sexta-tarde a nossa CCIH, a própria Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, detectou esse surto. Então, à medida que eles nos avisaram, imediatamente nós interrompemos todos esses procedimentos, não vão iniciar os estágios, as visitas vão continuar suspensas. Nós estamos rastreando toda a área cirúrgica, assim, os residentes de cirurgia afetados, nós estamos rastreando a todos, fazendo teste em todos, a mesma coisa na enfermaria e tentando identificar como que isso aconteceu. Pro leigo, veja bem, eu tenho que falar isso, essa identificação de problemas, ele ocorreu agora na pandemia com a coronavírus, mas não é infrequente no hospital com as infecções, as superinfecções. De vez em quando a gente identifica um surto de infecção bacteriana, por exemplo, a gente tem que separar uma área, isolar uma área, estudar essa área que é antibiótico, como é que vai fazer. Então, tem uma série de eventos que já é rotina no hospital, só que são de avaliação um pouquinho mais demorada, porque eu dependo da chegada do exame, a entrevista diária com todos os afetados, a gente tem que rastrear o contato que eles tiveram, vamos estudar todo esse grupo, quer dizer, nós temos que fazer o rastreamento que deveria ser feita na população toda, só que agora na população intrahospitalar. Então, é um dado que nos preocupa, mas nós temos que avaliar setorialmente, se os pacientes já estão isolados, os médicos já estão afastados, agora nos cabe saber a amplitude disso daí. Por enquanto, está sob controle, não tem nada, não precisamos interromper as atividades dentro do hospital, nem a cirúrgica, nem a clínica, mas eu dependo, o CCIH está investigando e à medida que a investigação avançar, eu tiver uma certeza, nós vamos divulgar, só que eu preciso de tempo para isso, para saber exatamente como que chegou, se foi externo, se foi contato interno de paciente, se foi no próprio pronto-socorro, a proximidade dos pacientes, não sabemos, nós temos que investigar para falar uma coisa mais certa e com embasamento científico, são os dados de exame. Os exames que foram feitos estão sendo feitos, na verdade. Até, até com relação a isso, doutor, no ano passado, me recordo que no próprio hospital Mário Gatti, a ala acabava sendo isolada, né, leitos eram bloqueados para que uma ala pudesse ficar isolada em alguns casos específicos. Nesse caso que o senhor falou aí dos profissionais que foram agora afastados, estão, estão de quarentena, em um momento em que a saúde também sofre uma pressão por profissionais, né, um dos motivos inclusive da não ativação do, do hospital de campanha do patrulheiros, primeiro foi aquela questão do oxigênio e depois de próprios profissionais que a entidade não conseguia contratar. Profissionais foram recolocados no lugar desses afastados ou uma defasagem no momento? Continua a defasagem, nós estamos em processo de contratação de funcionários no seguinte sentido, a primeira contratação mais imediata que é exclusivamente RH que é aqui no hospital metropolitano e nós mudamos, hospital metropolitano por estar vinculado ao Mário Gatti que é muito próximo, nós temos toda a infraestrutura para oferecer, então oxigênio, farmácia, higiene, alimentação, tudo é provido pela nossa rede e a empresa chega simplesmente com os médicos e os funcionários. Quando nós falamos em patrulheiros, além de ser exclusivamente leitos de enfermaria, a empresa que entrasse tinha que entrar com oxigênio, com farmácia, alimentação, toda uma logística que dificultou terrivelmente a contratação a ponto de depois de duas, dois certames não ter nenhum candidato, porque nenhuma empresa conseguiu se preparar para isso. Estou conseguindo comunicar, está certo? Está, está tudo certo, doutor. Desculpa que eu estou tendo retorno aqui, achei que não estava. Então, a dificuldade do patrulheiro é que teve que vir com toda a infra completa e nenhuma empresa se interessou. Então, nós mudamos um pouco a tática, nós estamos contratando e já está em vias finais já o RH aqui para o hospital metropolitano, toda a infraestrutura será dada pela rede Mário Gatti, aí nós já temos cinco empresas que vão repor completo esse funcionário. À medida que chegar essa empresa com todos os funcionários, nós transferimos os funcionários do Mário Gatti que estão metropolitano para dentro do hospital. E paralelo a isso, nós estamos fazendo um chamamento de concurso da prefeitura para clínicos, pediatras e enfermeiros e fazendo contratação, iniciando técnicos de enfermagem. Então, nós estamos tentando repor tudo isso, mas o quadro, além das aposentadorias, nós estamos tendo muito afastamento por saúde, por motivo de saúde, por atestado. Paralelo a isso, nós estamos tendo que liberar um pouquinho de férias, que até um mês atrás estava proibido, mas o pessoal está num grau de esgotamento que você não tem como retirar algumas pessoas e dar uns dias de férias para eles. Então, nós temos que administrar tudo isso em conjunto. É óbvio que afastamento de profissional faz falta, mas nós temos condição de continuar cumprindo dentro do nosso limite e temos que obrigatoriamente fazer esse afastamento, não tem outra opção. doutor, e ainda sobre a logística, essa logística tão difícil, né, essa administração de pessoal e de recursos, muito se falou sobre o kit entubação, que era uma preocupação por conta da alta demanda do mercado. Como é que está essa situação hoje? Continua ainda uma situação crítica? Houve uma melhora por conta dos fornecedores? Como é que está essa situação? À medida que diminui a demanda, você toma um fôlego. porque nós tínhamos aí os insumos para kit entubação em torno de, historicamente, nós temos para 30, 60 dias. Com essa crise toda, ele caiu para 15, depois para 7 a 10 dias. Hoje, nós temos entre 10 e 15 dias, nós estamos recebendo, assim, a empresa, em vez de entregar a quantidade toda que nós queremos comprar, ela entrega parcialmente, mas nós não temos pressão, nós estamos com a medicação, uma folga limitada, assim, sem muito, cantar muita vitória, mas nós estamos com o kit disponível aqui. Aí, nós temos alguns fatores. Primeiro, nós nos credenciamos para a compra internacional junto ao Ministério da Saúde. Toda a documentação foi feita, não veio nenhum retorno até agora. Se à medida que nós começamos a aumentar as cirurgias, vamos, temos que lembrar que esses kits são usados para cirurgia também. Então, eu tenho que achar o equilíbrio entre não abrir demais a cirurgia, porque consuma droga, e para manter prioritariamente para o Covid, e ao mesmo tempo continuar com o hospital funcionando. Mas hoje, nós temos uma perspectiva de 10 a 15 dias e está chegando regularmente. A gente espera que continue assim. Doutor Sérgio, eu queria agradecer muito a participação do senhor aqui no CBN Campinas, para nos dar todos esses esclarecimentos que são tão importantes nesse momento tão crítico. primeiro agradecer pela oportunidade, porque eu acho importante que a população tenha certeza de que nós estamos acompanhando par e passo, é uma situação de difícil planejamento do negócio que você não sabe como vai evoluir. Então, tem que ser, a informação tem que ser semanal, dia a dia, não tem jeito. Esses eventos, que nem agora, que aconteceu sexta-feira aqui no Marigate, são eventos de relativa normalidade no área hospitalar. Não quero dizer que sejam normais, eles são anormais. Mas a conduta, a gente tem que enfrentar isso, porque frequentemente nós temos por diferentes motivos. Agora é o vírus da Covid, mas em outras situações, então nós temos que fazer, nós temos uma investigação, existem protocolos prontos e à medida que tivermos alguma situação realmente de gravidade extrema, o interesse nosso é ser claro, nós iremos comunicar ao público e dividiremos isso com a população, que é a nossa obrigação. Muito obrigada, doutor, uma boa semana para o senhor. 10h57 agora.